Não é que tá ruim, é que tá morno Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Tá vivo é diferente de viver Eu quero é crise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bamba e o coração de quatro Eu quero é crise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bamba e o coração de quatro Amor com vontade de ato Amor com vontade de ato